Bom dia, Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Ó! Pra inaugurar a semana, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. E a partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e tem entretenimento, claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, ó! Vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. É comigo! E você aí, né? Não me abandone! Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, e o BG já está no ar com imagens da nossa câmera instalada no prédio da TV Leste. Aí, ó! Aí, ó! É chuva que não para, hein, Lamonier? Você tá doido? Que tanto de água é essa que tá caindo aqui na minha cidade, minha gente? Hein? Todo mundo boiado! Deixa eu aproveitar o ensejo da água, pra pedir uma colaboração a você que tá acompanhando o Balanço Geral, você que é condutor de veículo, especialmente veículo de quatro rodas ou mais, pra você ter um pouquinho de misericórdia na hora que você estiver passando naquelas poças d'águas que tem, especialmente nas avenidas principais, nas ruas, chamadas corredores da sua cidade. Aqui, com muita liberdade, me dirijo particularmente a governador Vladares, que tem uma turma que desce na Israel Pinheiro, na Barba Elodori, na Marechal Floriano, numa velocidade, e sai espirrando água em todo mundo que tá no passeio. Esse é o primeiro pedido. Um pouco mais de ternura e educação. O segundo pedido vai pra você que anda com guarda-chuva de Bada Marquise. Você tá com guarda-chuva, você tá fazendo o que de Bada Marquise? Ué, de Bada Marquise sou eu que tô sem guarda-chuva aí. Você vai andar na chuva com guarda-chuva. Oxi, aquilo fica espirrando na gente e batendo no olho da gente também. Tá dado o recado, a chuva não para, mostrando Vila Bretas todo molhadinho, né? Vai lá dar, você tá molhado. E ainda assim, 29 graus de temperatura, olha só a lamoninha. Aqui é quente, até quando tá chovendo. Umidade relativa do ar entre 75% e 96%. Vem comigo que tem informação no ar.